Se teve um jogo que causou rebuliço na indústria de games, esse jogo foi God Hand. O game conseguiu acabar com uma das principais divisões da Capcom, a Clover Studio. Conseguiu fazer com que três dos principais nomes do estúdio saíssem e formassem uma nova produtora, a chamada Platinum Games, que já de cara começou gigante. E agora, pra falar do jogo em si, na senhora, um jogo que teve as piores avaliações no seu lançamento e que com o decorrer dos anos foi se tornando um jogo mediano, um jogo bom, um jogo ótimo, um jogo excelente. Estando nas principais listas de melhores jogos do Playstation 2. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Toda a trajetória de desenvolvimento de queda e ascensão de God Hand. E vai ser agora. Então, bora! Bom jogos costumam ser subestimados. É realmente triste que, quase anualmente, diversas produções incríveis não ganhem sequer metade da relevância que merecem. Isso acontece em qualquer segmento da cultura pop, seja cinema ou TV, na literatura ou nos games. É claro que existe uma série de fatores que ocasionam esse tipo de situação. Desde o trabalho de marketing tímido e mal feito, até a falta de orçamento para que o produto possa chegar ao consumidor. Também pode estar ligado a algumas pretensões artísticas particulares, onde o público, naquele momento, talvez não esteja preparado para tal interpretação. Ou mesmo se perder em meio a toda montanha de obras concorrentes, que são lançadas semanalmente. É natural que as pessoas dediquem mais tempo às suas preferências, ou queiram conferir o novo e grande lançamento do momento. Já demos diversos exemplos aqui no canal de títulos maravilhosos, que são amados por várias pessoas. Mas que na época não renderam tanto. E se renderam, ficaram isolados em algum nicho. Top Gear 2, de 1993, é um desses fatos que já seguia um nicho específico do jogo original. Mas mesmo superando o primeiro em vários aspectos, não fez o mesmo sucesso. A lista é imensa. Podemos citar The Lost Vikings, de 1992. Da primeira formação da Blizzard. Que fez um trabalho incrível no gênero de plataforma. Heavenly Sword, de 2007. E Slaved, Odyssey to the West, de 2010. Da Ninja Theory. São jogaços de ação e aventura, que trouxeram visuais lindíssimos dos seus mundos. Que depois foram repetidos em outros títulos. Spec Ops The Line, de 2012. Um FPS, que pela primeira vez, lidou com os dramas de guerra de uma maneira intensa. Enfim, são inúmeros exemplos. Das mais variadas épocas. De produções excelentes. E de alto nível. Mas que se deram mal. A gigante japonesa Capcom, também não escapou disso. Ou melhor, a Clover Studios. Uma subdivisão que no futuro, se tornaria a respeitada Platinum Games. E o jogo em questão que vamos falar, é o alucinado e frenético God Hand. Lançado para Playstation 2, em setembro de 2006 aqui no Japão. Em outubro do mesmo ano, na América do Norte. E em fevereiro de 2007, na Europa. Um jogo que veio para chacoalhar a mente dos desavisados. E ser uma verdadeira revolução no gênero Beat'em Up. Estilo que ficou muito popular, após clássicos como Final Fight, de 1989, da própria Capcom. E Streets of Rage, de 1991. Uma pérola da SEGA. God Hand, inclusive, foi dirigido por uma das mentes mais inventivas da Capcom. O mestre e criador da série Resident Evil, Shinji Mikami. Autor sempre interessado em trabalhar em novos estilos. E dar a sua cara a ideias já consagradas. Mas então, o que pode ter dado errado? Um jogo da Capcom, com muita pancadaria, dirigido por Shinji Mikami. E será que realmente fracassou? A Memorável Clover Studios Bom, para essa resposta, é preciso voltar alguns anos e entender o cenário da época. Com isso, vamos saber também que, após o lançamento de God Hand, Shinji Mikami e vários de seus parceiros saíram da Capcom e fundaram seu próprio estúdio. A Clover Studio foi uma divisão da Capcom, derivada de outra equipe, chamada Team Viltful. E o próprio Team Viltful, por sua vez, já era um pequeno grupo, proveniente da Capcom Production Studio 4. Um dos principais estúdios da empresa japonesa. Pois foi esse estúdio, comandado por Shinji Mikami, que produziu jogos como Resident Evil 4 de 2005, Resident Evil Zero de 2002, Resident Evil Remake também de 2002 e Killer7 de 2005. O então time Viltful, era dirigido na época por Hideki Kamiya. Conhecido por já ter feito dois títulos irretocáveis da Capcom. Resident Evil 2 de 1998 e Devil May Cry de 2001. Ele ficou encarregado de produzir basicamente o primeiro jogo desse novo estúdio. O game é Viltful Joe de 2003, que teve aliás um sucesso até considerável no Gamecube. Chegando a ganhar uma adaptação em anime. E já pensando na continuação de Viltful Joe, a Capcom optou por criar uma nova subdivisão exclusiva. Esse sim, finalmente, chamado de Clover Studio. Nessa época, Shinji Mikami também foi transferido para o Clover Studio. Pois, como vocês devem lembrar, ele tinha dito que Resident Evil 4 seria exclusivo do Gamecube. E que se saísse para outro console, podiam cortar a sua cabeça. Acontece que Resident Evil 4 saiu até para a calculadora. O que deixou Mikami full da vida. Que brigou com todo mundo e acabou sendo transferido para esse novo estúdio. Além de uma continuação direta, Viltful Joe ganhou jogos para todos os portáteis da Nintendo. Além do jogo original ser portado para o Playstation 2. No entanto, um estúdio cheio de grandes nomes, que custam caro, precisa fazer algo além de uma franquia. E foi aí que, num curto espaço de tempo, produziram dois jogaços. O primeiro foi o lindíssimo Okami, de 2006. Dirigido por Hideki Kamiya. Obra que, de fato, era um espetáculo. Com mecânicas novas, que emulavam um pincel de Nankin. E um mundo semelhante à Legend of Zelda. O outro foi exatamente God Hand, de 2007. Que contou com a chancela de Mikami. Só que, para a surpresa de todos, ambos os jogos não venderam como esperado. Mesmo recebendo boas críticas. E como qualquer empresa visa o lucro, a Capcom simplesmente resolveu fechar sumariamente a Clover Studio. Dando uma desculpa esfarrapada, que queria mesmo era ampliar novas ideias. Coisa de executivo, sabe como é, né? Essa decisão resultou, simplesmente, na saída de nomes gigantes do estúdio. Como a Tsushi Inaba, Hideki Kamiya e o lendário Shinji Mikami. Três perdas colossais para a Capcom. Isso sem falar de Tatsuya Minami. Produtor de diversos clássicos da Capcom. E criador da empresa ODD Limitada. Que enfrentava problemas em relação a liberdade criativa. E também decidiu sair da empresa. Kamiya, Mikami e Inaba tinham fundado outro estúdio. Chamado Seeds. E se juntaram a Minami e fundaram a incrível Platinum Games. Isso mesmo que você ouviu. God Hand não apenas fracassou nas vendas. Como foi um dos fatores de rompimento de Shinji Mikami com a Capcom. E acreditem, tentaram criar algo novo ali. Que se pegasse mais gente. Como vemos em sua idealização. Quando o jogo foi anunciado pela primeira vez em abril de 2006. Juntamente com um teaser na página inicial do site da Clover Studio. E não pense que por ser muito cru. Colocaram uma espécie de time B. Pois o game foi desenvolvido pela equipe responsável por Resident Evil 4. Com toda a supervisão de Mikami. E produzido por Atsushi Inaba. Um dos grandes produtores da Capcom na época. E hoje é um dos maiores da Platinum. O conceito original de God Hand surgiu durante uma conversa entre Mikami e Inaba. A respeito dos cenários dos jogos de ação naquele momento. Eles descobriram que muitos games do gênero. Se concentravam no uso de armas. Como espadas. Ou mesmo armas de fogo. E também perceberam que o combate corpo a corpo. Estava ficando cada vez mais distante. Depois disso Shinji Mikami apresentou a Inaba. Um pôster retratando dois punhos bem estilizados. Com o objetivo de representar o quão diferente era o jogo. Que o designer queria criar junto com o produtor. Originalmente God Hand teria como maior foco apenas a ação hardcore. Sem o humor que tornou o título tão peculiar. No entanto depois de finalmente apresentarem o protótipo do jogo. Num trailer na E3 de 2006. Que possuía um pouco de alívio cômico. Viram que o público adorou esses momentos. E a imprensa chegou até a destacá-los. A equipe então decidiu integrar uma maior quantidade de comédia na obra como um todo. Inaba também afirmou que God Hand era voltado para jogadores hardcore. Que poderá ser visto em seu ápice. Após terminar a campanha no normal. E liberar o modo difícil. Aí realmente a coisa começa a pegar. Aliás a Platinum tem muito disso no seu conceito. Um desafio acima dos demais games. Que na verdade pede que você aprenda a jogar as suas produções. Do ponto de vista estético. Ao contrário de Beautiful Joe. E principalmente Okami. A equipe de God Hand. Não tinha nenhum objetivo em particular. Ao projetar o seu estilo gráfico. Além de seguir a ideia de Inaba. Que pedia para que o grupo fizesse algo mais realista. E embora o jogo pareça compartilhar muitos elementos. Tirados dos mangás. Ou mesmo dos animes clássicos. Como Jojo Bizarre Adventure. E Rokuto no Ken. Nenhuma dessas produções especificamente. Foram citadas como fonte de inspiração. Ainda que Inaba tenha dito que o jogo. Tem muito dos animes de ação da década de 1980. É possível também notar algumas diferenças. Entre as versões americana e japonesa. Alterações pequenas. Como Power Up Chihuahua Curry. Presente na versão nipônica. Que foi renomeado para Puppy Pizza. Na localização feita em inglês. A roleta Pan Drop. Na versão do Japão. Dá ao usuário uma invencibilidade de curta duração. Em troca de alguns danos. Essa foi completamente removida da versão americana. Devido a ideia de um humor físico. Ser algo muito ligado a comédia japonesa. E segundo os executivos da Capcom. Esse tipo de coisa. Não seria entendida pelo público ocidental. Por outro lado. Outra técnica chamada Head Slice. Que permite o jogador decapitar um inimigo. Só está presente na versão norte-americana. A trilha sonora composta pela dupla. Mas a Fumi Takada. E Jun Fukuda. Possui diversas referências. Aos temas mais antigos dos videogames. Além de ser fortemente influenciada. Por estilos que faziam sucesso. Nas décadas de 1960 e 1970. De gêneros como Tecno Music. Rave Dance. Rock and Roll. E Funk americano. O próprio Shinji Mikami. Pediu que Takada. Fizesse uma trilha sonora. Que contrastasse com o estilo mais hardcore do game. Onde nas palavras dele. Abre aspas. A música precisava relaxar um pouco as coisas. Fecha aspas. O ritmo que Takada utiliza nas canções de batalha contra os chefes. É diferente de todo o resto do jogo. Justamente pela quantidade de vezes. Que estes eram enfrentados. Dando um ar mais memorável aos momentos. O compositor também queria. Que o uso de arranjos. E orquestrações diferentes. Lembrassem aos jogadores. Os encontros anteriores. Que tiveram com cada chefe. Ao todo. A trilha sonora é composta por 23 faixas. E foi incluída na versão japonesa do jogo. Um guia de 128 páginas. Intitulado God Hand. Official Guide Book. Foi publicado pela Capcom. Apenas aqui no Japão. Em outubro de 2006. Uma história maluca. Para um game maluco. A história é tão insana. Quanto o jogo em si. Nela vemos que anos atrás. O anjo caído. Chamado Demon King Angra. Invadiu o nosso mundo. Com um exército demoníaco. Para dominá-lo. Porém um homem recebe de um ser divino. Um par de braços. Que possui o poder de um deus. Para assim derrotar o rei Angra. E mandá-lo novamente para o exílio. Este homem recebeu o título de God Hand. Pelas pessoas que ele ajudou a salvar. Um clã de humanos. Foi estabelecido para proteger as chamadas God Hand. Pois é dito que qualquer um que as possuísse. Seria capaz de se tornar um deus. Ou um demônio. Isso de acordo com seu caráter. É óbvio. E o protagonista do game em questão. É Jin. Um lutador de 23 anos. Que tem uma das God Hands. Caçada por um grupo de demônios. E muito embora seja um sujeito bruto e machista. Jin tem um grande senso de justiça. Nosso herói é acompanhado por Olivia. Uma descendente do clã. Que já protegeu as God Hand. Depois que os demônios mataram a sua família. Ela fugiu com uma das God Hand. Após isso. Começou a ser perseguida por bandidos. Jin apareceu para salvá-la. Porém no confronto Jin é humilhado. E tem o seu braço direito decepado. Como forma de agradecimento. Olivia dá a Jin a God Hand. Os principais vilões da história. São uma sociedade demoníaca. Chamada de Four Devas. Que tenta ressuscitar Angra para dominar o mundo. Dentre os membros dessa sociedade. Temos o líder Belze. O oficial Elves. Sempre viciado em charutos. O diretor de circo Shannon. E Ezel. Também chamado de Devil Hand. Um humano que também possui uma das God Hands. E se juntou aos Devas. Para atingir seus próprios objetivos. Vemos também diversos outros inimigos bizarros. Como gêmeos extremamente extravagantes. O próprio trio responsável por decepar o braço de Jin. Um gorila usando uma máscara. E roupa de luta livre. Um guerreiro androide. Enviado por Belze. Um grupo de anões. Vestido com roupas no estilo Super Sentai. Enfim. São bizarrices de todos os tipos nesse game. Quase todas as batalhas. Possuem piadas e diálogos cômicos. E assim que Jin consegue derrotar Ezio. Na torre de Angra. O próprio rei Angra. Desperta de dentro do corpo de Ezio. Ele arranca sua God Hand. E entrega a Jin. Não querendo ser mais controlado. Agora possuindo as duas God Hand. Jin vai derrotar o rei Angra. E resgatar Olivia. O grande trunfo de God Hand. Já a jogabilidade de God Hand. Pode ser definida como ação em 3D. Onde o jogador pode se mover em todas as direções. Atacando com os comandos fixos. E usando movimentos especiais. Com apenas um comando. Você pode se virar. Bem como todas as ações. Exceto os ataques mais simples. São realizadas por meio de um comando especial. Que permite Jin pular escadas. Pegar itens. E usar ataques especiais contra inimigos mais fortes. O analógico direito. Traz 4 movimentos de esquiva. O player pode atribuir qualquer ataque especial. Nos botões principais. Apertando o quadrado. Você pode definir vários ataques ao mesmo tempo. Acreditem ou não. Existem mais de 100 movimentos diferentes. Disponíveis nos estilos de luta. Como os Wee Kwan. No qual você luta bêbado. O Kong Fu Animal. Que segue as formas de animais. E até nossa capoeira. Do mesmo jeito. Vários desses movimentos. Tem poderes diferentes. Que alguns são capazes de literalmente. Lançar os inimigos no ar. Enquanto outros. São simples socos e chutes. Em partes específicas do corpo. Outra mecânica já comentada. É a própria mão divina. Que conforme o jogador ataca. E derrota mais inimigos. O seu medidor de tensão vai aumentando. O jogador também pode desviar de ataques. Fazer provocações. Usar ataques que aumentam a tensão. Ou encontrar algumas cartas. Em cada fase. Para aumentar a sua energia. Derrotar inimigos. Em níveis de dificuldade mais altos. Dá ao jogador mais pontos de bônus. No final da fase. Técnicas adicionais. Podem ser encontradas nos cenários. Na forma de pergaminhos. Ensinando habilidades. Novos movimentos da roleta. Podem também ser comprados. Ou vendidos nas lojas localizadas pelo mapa. No mapa é possível ver um cassino. Que contém uma série de minigames. Como gacha. Blackjack. Poker. Além de corrida de chihuahua. E uma arena de luta. É sensacional. God Hand agradou os críticos. E deixou algum legado. Logo em seu lançamento. God Hand recebeu críticas variadas. Ou até mesmo medianas. Como é visto no próprio agregador Metacritic. Tendo um total de 73 de 100. O jogo recebeu elogios em geral. Pelo seu sistema de combate. Muito pela tentativa de trazer de volta. A fórmula dos ditos brigas de rua. O que por outro lado. Esses mesmos críticos. Apontaram falhas gritantes. Nos gráficos do jogo. No controle do personagem. E no level design. E até na câmera. A revista oficial do Playstation. Nos Estados Unidos. Abriu sua análise assim. Abre aspas. God Hand é um jogo horrível em muitos aspectos. Porém não consigo parar de jogá-lo. Há algo terrivelmente atraente. Em como ele é ruim. Em todos os sentidos imagináveis. Fecha aspas. E a bem da verdade. Há uma razão nessa frase. De fato. God Hand é muito cru. E bizarro. God Hand estava entre os 10 mais procurados. Pelos leitores da revista Famitsu. Aliás. Os conhecidos 4 críticos da Famitsu. Deram ao jogo. Notas que digamos. Passaram da média. Com duas notas 6. E duas notas 7. Somando 26 de 40. Algo curioso. É que apesar da IGN. Ter dado a God Hand. Uma nota 3 de 10. Em seu lançamento oficial. O site classificou o título. Como um dos 100 melhores jogos de Playstation 2. Numa lista que fez em 2010. Parecido com a Playstation Magazine. Que listou God Hand. Entre os 11 jogos de Playstation 2. Que você precisa jogar. O jogo também foi indicado como o melhor jogo de luta. No Spike Video Game Awards. De 2006. Na época o prêmio foi vencido por Mortal Kombat Armageddon. Que absurdo né? Reb Florence. Da série de TV escocesa Video Guiden. Diz que God Hand. Devia concorrer com um dos melhores jogos já feitos. Nas palavras dele. Abre aspas. No epitáfio da Clover Studios. Estará. Fizemos um dos melhores jogos de todos os tempos. E era simplesmente de socar pessoas. Fecha aspas. E vamos falar a verdade. Não tem como discordar né? A Clover Studios fez jogos incríveis. Só que por coincidência. Nenhum desses jogos incríveis. Fez sucesso na época. Só que depois se tornaram clássicos cult. De um modo incomparável. Dá pra citar vários jogos desse estúdio. Que aconteceu isso. No entanto God Hand superou tudo. De um jogo extremamente criticado em 2006. Pra depois. Se tornar um dos melhores jogos. Do console mais vendido de todos os tempos. O Playstation 2. Por isso se você gosta de beating ups. É fundamental que você jogue. God Hand. Os beating ups faziam muito sucesso. Na quarta geração de videogames. Na quinta geração. Eu vou falar pra vocês. Que os que lançaram não foram bons. E eu também acho que todos os jogos da quinta geração. Não envelheceram muito bem. Todos não né? Os 3D. No entanto na sexta geração. Eu vou falar pra vocês. God Hand. Foi um jogo que entre meus amigos. Fazia um grande sucesso. Mesmo não sendo tão badalado nas revistas. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com God Hand. Esse jogaço. Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah! E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.